E aí pessoal, o Metaverso chegou de vez e hoje apresento o Metaverso Qatar Airways. Vamos fazer uma jornada virtual na melhor classe executiva do mundo? Eu sou Luiz Figueiredo e sejam bem-vindos ao meu canal. A tripulação de cabine MetaHuman apresenta um modelo humano 3D criado digitalmente chamado SAMA, nome de origem árabe que significa céu. O SAMA oferece uma experiência interativa que apresenta os recursos das cabines da classe executiva e da classe econômica com um roteiro narrado em inglês e eu deixarei na descrição tudo sobre essas experiências. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Put on the hook, then switch the reading lamp to the perfect setting, with three brightness levels. Q Suite is the first ever business class with doors, so you can relax in your own private space. Here, you'll be served delectable cuisine created by expert chefs. Our menu gives you the flexibility to dine at any time. We have over 5,000 entertainment options to make your journey unforgettable. Pessoal, e aí? Qual experiência Q Suite você escolheria deste Boeing 777? Single Suite, Double Suite ou The Quad? Na descrição, eu explico a diferença de cada experiência. Voar com a Qatar Airways foi a melhor experiência aérea da minha vida. Deixe o seu like, comentário, compartilhe este vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. 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 Obrigado.